Uma Paixão Acho que não é mais segredo O que o meu olhar já entregou Até que enfim Nasceu pra mim Um grande amor Não saia nunca mais o meu abraço Não deixe o meu corpo sem dormir E em todas as manhãs da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe a minha boca sem teu beijo Não se perca de mim na multidão Sem teu amor guiando meu destino E eu me chamo solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, taio de luz Iluminou toda a minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, taio de luz Iluminou toda a minha vida Não saia nunca mais o meu abraço Não deixe o meu corpo sem dormir E em todas as manhãs da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe a minha boca sem teu beijo Não se perca de mim na multidão Sem teu amor guiando meu destino E eu me chamo solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, taio de luz Iluminou toda a minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, taio de luz Iluminou toda a minha vida Pra ganhar o seu amor Eu já fiz tudo o que podia Disse coisas que não digo No meu jeito natural Porque eu tinha a certeza Que você acabaria Nos meus braços no final Pra ganhar o seu amor Andei por onde eu nem sei Pra beber desse teu vinho Quanto tempo eu esperei Eu passei cada pedaço Que alguém que tem limites Não passaria jamais É difícil de entender É difícil É difícil de entender Vou usar mil artifícios Pra mudar esse teu gênio Pra você não me esquecer É difícil de entender É difícil É difícil de entender Vou usar mil artifícios Pra mudar esse teu gênio Pra você não me esquecer Para ter você comigo eu faço tudo o que é preciso Sei até quando me usas o que vai querer de mim Quando tira sua roupa, com a sua voz me enrouca E diz que está no fim E prender você comigo é o que eu mais desejo agora Aproveito que suas manças o teu seio me devora Você diz que me ama, eu não sei se acredito Você é apenas nessa hora É difícil de entender, é difícil É difícil de entender Vou usar mil artifícios pra mudar esse teu gênio Pra você não me esquecer É difícil de entender, é difícil É difícil de entender Vou usar mil artifícios pra mudar esse teu gênio Pra você não me esquecer Mesmo assim é tão bonito, nosso caso tem história Cada página é um livro, cada livro é uma memória Toda vez que nós brigamos, cada vez que nos amamos Tudo é lindo no final Cada gota de carinho e cada lágrima que rola São detalhes que se apagam e renascem sem demora É assim que a gente vive, esse amor que se divide E que se une a toda hora É difícil de entender, é difícil É difícil de entender Vou usar mil artifícios pra mudar esse teu gênio Pra você não me esquecer É difícil de entender, é difícil É difícil de entender Vou usar mil artifícios pra mudar esse teu gênio Pra você não me esquecer Banda Tropical Não quero ser mais alguém na sua vida Não vou mais compartilhar Os seus jogos de amor Não quero ser outro caso passado Não vou mais lhe permitir Que me faça sofrer Não quero mais seu amor de mentira Não, não vou mais me ferir nem sofrer Quero só que me ame quando eu quiser E me faça sentir mulher E nos seus braços despertar Se não dá Não precisa se preocupar Pois amor desse igual ao teu Não quero mais na minha vida Quero só que me ame quando eu quiser E me faça sentir mulher E nos seus braços despertar Se não dá Não precisa se preocupar Pois amor desse igual ao teu Não quero mais na minha vida Não quero mais seu amor de mentira Não, não vou mais me ferir nem sofrer Quero só que me ame quando eu quiser E me faça sentir mulher E me faça sentir mulher E nos seus braços despertar Se não dá Se não dá Se não dá Não precisa se preocupar Pois amor desse igual ao teu Não quero mais na minha vida Quero só Que me ame quando eu quiser E me faça sentir mulher E nos seus braços despertar Se não dá Se não dá Se não dá Não precisa se preocupar Pois amor desse igual ao teu Não quero mais na minha vida A nos seus braços despertar Eu sou dessa solidão, espalho coisas sobre o chão de giz Há meros devalheios tolos a me torturar Fotografias recortadas em jornais de folhas A miúde, eu vou te jogar num pano de guardar confetes Eu vou te jogar num pano de guardar confetes Disparo bala de canhão, é inútil, pois existe um grão-vizinho Há tantas violetas velhas sem um colibir Querem usar, quem sabe, uma camisa de força ou divino Mas não vou gozar de nós, apenas de um cigarro E nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom Agora pego um caminhão na lona, vou nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar Meus vinte anos de boy, that's all me baby Floyd explica Não vou me sujar, vou mando apenas um cigarro E nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes, já passou o meu carnaval E isso explica porque o sexo é assunto popular E no mais, estou indo embora, baby No mais, estou indo embora, baby No mais, estou indo embora, baby No mais Não mais, estou indo embora, baby Quando você diz que me quer Coração chorar de dúvidas Se realmente quer, por que não fica comigo Dói no coração em saber Que existe outro alguém com você Ganhando seus abraços E seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou Por inteiro Um lindo momento de amor Que no pensamento ficou Será que o meu momento Sente o mesmo Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim Me seduziu Me enfeitiçou Me enfeitiçou Me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim Me seduziu Me enfeitiçou Diz que me quer, mas comigo não ficou Essa sua indecisão, não faz bem pro meu coração Que já se entregou, por inteiro Um lindo momento de amor, que no pensamento ficou Será que o meu momento, sente o mesmo? Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim? Me seduziu Me feitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim? Me seduziu Me feitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou